Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, e desde já eu te convidaria a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece, tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Olha, eu já começo dizendo para vocês que essa lista aqui é assustadora, a coisa está muito doida, mas eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar aqui, é um relatório do Google replicado no Cointelegraph, Então as 10 criptomoedas mais pesquisadas aí no mundo foram o Bitcoin, isso em 2022, em segundo lugar Shiba Inu, em terceiro lugar Dogecoin, em quarto lugar Ethereum, depois Avalanche, Litecoin, Ada Cardano, Ripple, XRP, SafeMoon e Nexus. Daí você olha assim, vamos fazer um breve comparativo aqui, a gente vai no CoinMarketCap, até não está configurado aqui, mas só para você ter uma ideia, não tem nada a ver com o CoinMarketCap, cara, não tem nada a ver com o CoinMarketCap. Então, Bitcoin, Ethereum, daí vem BNB, olha, está totalmente fora o negócio aqui, Bitcoin, Ethereum, não tem BNB aqui, o que mais? Daí vem XRP, Dogecoin, Ada Cardano e simplesmente, ó, Dogecoin está aqui em cima, Ada Cardano está aqui embaixo, né? E assim, ok, isso daí serve para a gente ver que uma coisa não necessariamente depende da outra, e ainda existe uma margem de erro, enfim, chamemos assim, né? Uma margem que é plausível ver essa diferença entre uma coisa e outra, mas, poxa vida, gente, Shiba Inu em segundo lugar é de cair os ovos, né? Eu sei lá, velho, pessoal, no nicho das criptomas, vamos ser sinceros, tem muita gente que está aí para os fundamentos, claro que tem, tem muita gente aí que realmente entende como o mercado funciona, e quer o distanciamento do Estado, visa a descentralização, claro que sim, mas a maior parte, a maior parte, é de, ah, poxa, Shibino e Dogecoin, a maior parte é de uma galera que simplesmente quer ficar rica do dia para a noite, é a galera da especulação, então isso mostra, isso está estampado aqui na nossa cara, de que esse mercado, o mercado das criptomoedas, ainda é algo extremamente imaturo, e estamos a anos luz, anos luz, de distância, de realmente ter uma conquista plausível no nicho das criptos, né? Ok, tem muita gente que entende, muita gente que estuda, muita gente que busca, mas geral, né? A maior parte das pessoas está aí buscando só enriquecimento rápido, e muito provavelmente, essas pessoas, a maior parte delas, quebrou a cara, se lascou bonito. A agência eleitoral dos Estados Unidos aprova o uso de NFTs como incentivo para arrecadação de fundos de campanha, então agora, o candidato, ele vai lá, cria suas NFTs igual o Trump fez, você chegou a ver a NFT do Trump, ele fez uma porrada de NFT aí, dele vestido de super-herói, ele jogando golfe, ele vestido de jacaré, sei lá o que, e vendeu um monte, então o pessoal está interessado em comprar essas fotinhas aí? Não, o cara, ele está interessado em realmente, de alguma maneira, prestar apoio ao candidato. Eu só me pergunto se isso daqui, bom, se nos Estados Unidos já pode ter ocorrido assim, né? No sentido de o próprio candidato investir nele mesmo para afirmar que, de repente, tem muita gente o apoiando, né? Fica mais bonito, mas aqui no Brasil eu tenho certeza que ia dar um negócio assim, porque a gente viu aí, não lembro se foi o Celso Russomano, qual político que foi, né? Não deveria nem ter citado o nome dele, então eu não tenho certeza. Mas enfim, um determinado político foi aí no Flow Podcast, e do nada começou a brotar um monte de perfis, assim, com nomes estranhos, nomes que normalmente não são utilizados na internet, fazendo perguntas aleatórias e pagando para que essas perguntas apareçam, e eram perguntas assim que bem diziam o santo nome do determinado político. Então, né? Aquela coisa... Pô, você começa a... Cara, política não tem como. Eu fico pensando, às vezes, não tem como a gente limpar nada. Não tem lei, regra que vem estabelecer que o brasileiro não vai dar algum jeito aí nessa situação. O norte-americano eu não sei. É, eu suponho que talvez lá tenha menos corrupção que aqui, talvez. Mas aqui no Brasil, sabe, eu olho, eu vejo, nossa... Brás, isso assim, isso que a gente nem tá questionando, certas coisas que não pode questionar de acordo aí com o tribunal lá, né? Não vou nem entrar nesse mérito. O carecão aí é o cara mais doido do mundo, né? É, enfim, é isso aí. Então, com essa queda aí do Bitcoin, muita gente não é mais bilionária, é apenas milionário. Vamos falar um pouco a respeito disso? E olha só, inclusive o próprio CZ perdeu cerca de 93% de seu capital. Bom, essas informações aí são aqui do Cripto Fácil e, na verdade, pegas a partir da Forbes. E aqui tá a tabelinha, ó. Então, o Chapengzau, ele tinha 65 bilhões de dólares. Ô, louco, agora tá com 4.5 bilhões. Realmente assustador isso daqui. Esse é o pior de todos, né, gente? O Sam Bank Refuge, o SBF, da FTX, ele tinha 24 bilhões, ou seja, tava ali colando no CZ, hein? Agora tem zero, né? Mas é aquela coisa, não é zero, mas sempre tem uma graninha escondida por aí. Do nada, papai e mamãe pagam a fiança milionário. Ô, da onde você é seu dinheiro? Ninguém sabe, né? Brian Armstrong, da Coinbase, foi de 6 bilhões pra 1.5. Gary Wang, de 5.9 pra 0. Aqui tem uma galerinha, né, que perdeu o capital, mas não foi um absurdo, assim, igual o CZ, por exemplo, né? Ou que zerou igual o SBF. A gente tem a Digital Currency Group, né? A DCG. Foi o Barry Silbert, foi pra zero. E aqui a galera que ficou triste, pô, era bilionário e não é mais, né? Sem contar que o Jack McLeb é o cara que mais se deu bem em toda essa lista. Por quê? Ele tinha 2.5 bilhões e foi pra 2.4. Tecnicamente, é uma perda muito baixa diante de todo o resto dessa galera aqui. Mas olha só, daí a gente vê o pessoal da Alchemy aqui, né? Tinha aí 2.4, foi pra 600 milhões. Não é mais bilionário, é só milionário. Nossa, que vida triste, vou pegar umas notas de dólar aqui e enxugar o meu... Enxugar minhas lágrimas, né? Oh, não, que vida difícil, eu era bilionário se eu sou milionário, né? Pessoal da OpenSea, foi de 2.2 bilhões pra 600. O Fred, não sei o sobrenome dele, enfim, da Coinbase, foi de 2.1 pra 800. E aqui tem mais uma galerinha, né? Esse cara aqui, o Matheu Rosak, do Crypto Investments, foi de 1.4 pra 1 bilhão. Quase virou milionário, hein? Por pouco, passou raspando. E por fim, o Team Draper, de 1.2 pra apenas meio milhão de dolores. Mas ainda assim, é uma galera que tem muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Daí o que faz? O cara, quando ele tem muita grana, muita grana mesmo, ele vai lá, tem um monte de empresa, tem um monte de funcionário, né? Daí o que ele faz? Ele fecha as empresas, emite os funcionários, cancela o serviço que ele tem contratado e fica tudo certo, né? Agora, quando a gente vai falando aí de pessoas, empresários que ficam sempre na corda bamba, né? Vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Daí a história já é um pouco diferente. Gente, sem contar que depende também do país onde a pessoa mora, né? Aqui a gente tem a questão dos direitos trabalhistas, né? Então, pra você mandar um funcionário embora, ele vai, você manda embora, ele te processa, né? O Felipe Escudeiro, do Bitnado, ele chegou a comentar uma vez que ele mandou duas mulheres uma vez. As duas estavam grávidas. E ele não sabia, tá? Então, uma delas, depois que foi mandada embora e depois que passou um tempo, voltou e falou que tava grávida. Ele falou, não, você demorou todo esse tempo pra avisar. Então, não acho por justo ter que recontratar você, né? E daí foi lá, meteu o processo nele e ele ganhou. Daí logo em seguida aconteceu uma coisa bem parecida. Daí ele mandou embora e depois de um tempo, essa inclusive, essa segunda, ou foi a primeira, enfim, agora eu não lembro. O filho dela já tinha completado, o filho já tinha completado, tipo, já tinha meses que tinha nascido. Daí ela foi lá e voltou e processou o cara, né? Então, em um, o Felipe ganhou, ele perdeu, né? O Felipe do Bitnada. Então, assim, também depende do país, né? Aí o Felipe foi mandar o pessoal embora, né? O que aconteceu? Se lascou, né? E aqui no Brasil é assim. Muitas vezes... A gente tem a opressão, obviamente, que existe a opressão do contratante sobre o contratado. Existem muitos problemas em torno disso. Mas, aqui no Brasil, sim, dizer, mas a lei favorece muito mais o funcionário do que o contratante. Então, por isso que é necessário pensar aí 10, 20, 30 vezes antes de realizar qualquer tipo de contratação. Porque a coisa pode realmente ficar muito feia.